Muito bem pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Vamos aqui trazer uma informação importante para o público 5. Gente, após as atualizações do aplicativo, várias pessoas verificaram que o benefício foi bloqueado. Então aqui apresenta, fevereiro de 2024, benefício bloqueado. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Procure o setor do cadastro único na sua cidade e evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Para mais informações, Disque Social 121, motivo a averiguação 2024, público 5. Então gente, especificamente o público 5 está sendo bloqueado aí no Bolsa Família por conta de averiguação cadastral. Daí algumas pessoas querem saber. Rosana, o que é que eu faço? Eu atualizei o meu cadastro agora em janeiro. Recebi várias pessoas falando isso. Já atualizei meu cadastro agora em janeiro, porém o meu benefício foi bloqueado. Gente, se você atualizou nesse mês de janeiro, pode ficar tranquilo porque o seu benefício vai ser liberado provavelmente na folha de março. Isso porque não deu tempo de ser processada as informações e liberar o seu benefício aqui na folha de fevereiro. Então é importante, você que já atualizou o cadastro, aguarda até a próxima atualização para que de fato o seu benefício venha a ser desbloqueado. Agora, se você ainda não atualizou o seu cadastro, é necessário que você compareça ao CRAS o mais rápido possível para atualizar o seu benefício e não ter futuramente o benefício cancelado. Então quem recebeu a notificação de bloqueio, procura o CRAS, atualiza o cadastro o quanto antes para voltar a receber o benefício. Quem já atualizou, é só aguardar até que venha a ser contabilizado no sistema, tá pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo do campo dos comentários. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus!